Oi, eu sou o Crazy1007 e o meu sonho é me tornar o maior Shinigami do mundo Porém, eu estou vivendo num mundo completo de inimigos E o meu objetivo não vai ser nada fácil Então, sejam todos bem-vindos a Minecraft Bleach Então, bora lá, rapaziada, que hoje começa a minha jornada como o melhor Shinigami de todos Sim, eu quero me tornar o maior Shinigami do mundo de Bleach E eu estou aqui no mundo de Bleach É, óbvio que eu estou no mundo de Bleach, né? Se eu estou falando de Shinigami Antes de tudo, aqui no meu inventário já tem um menu E nesse menu tem para eu escolher Shinigami, Kinshi, o Hollow, o Full Bridge E também tem o Visard E é óbvio que eu vou estar escolhendo um Shinigami Até porque o meu objetivo é me tornar o maior Shinigami de todos os tempos Então, bora estar escolhendo Shinigami E aqui eu posso escolher o meu Reatsu Azul, Purple e Yellow Será que tem vermelho? Ah, não tem vermelho Bom, mas como minha roupa é azul e vermelha, eu vou estar escolhendo o azul E prontinho, fui criado e agora me tornei um Shinigami E eu ganhei vários itens aqui do meu inventário Inclusive, essa roupa aqui que eu vou estar colocando Nossa, olha o kimono de Shinigami, galera Aqui tem o Dome de Treino Tem a Shinigami Raça Uma espada de madeira Tem o Modo História Tem esse de diminuir poder, não sei para que serve E aqui tem um livro Que mostra que eu sou da Divisão 2 e sou Shinigami também Antes de tudo, eu tenho que ver como eu posso ficar mais forte como Shinigami Então, para isso, eu já vou fazer aqui a minha Crafting Table Eu sei que para eu começar a evoluir os meus modos Eu tenho que fazer uma bancada, galera Que no caso é essa mesa que eu acho Mesa holoficada E eu preciso de alma mini e de uma holoficação Que no caso eu consigo Oh, é difícil, hein? Eu preciso de uma máscara quebrada e alguns TPs E reiatsu mini Eu sei que esses reiatsu conseguem derrotando alguns mobs Pô, mas como eu me tornei um Shinigami Eu acho que eu já vou encontrar algumas pessoas para lutar, né? Aqui, ó Tem um bicho vindo para cima de mim Calma Nossa, ele é muito forte Meu Deus Nossa, ele vai vir atrás de mim Que isso? Ele é muito feio Ele está vindo muito atrás de mim Ele vai me alcançar Ah, ele me alcançou Nossa, cara Que moleque otário Moleque não, né? Que bicho otário Nossa, mas agora eu vou derrotar ele Sai daqui Sai Boa Derrotei E ele me dropou essas almas mini Galera, tudo bem que eu perdi aqui Acabei morrendo no mod Mas é a primeira vez que eu estou jogando esse mod Então, por favor, me dão com desconto Eu sou muito noob Eu vou precisar muito da ajuda de vocês Para ficar mais forte Mas eu prometo que a partir de agora Eu vou tentar nunca mais perder para nenhum mob Demorou? Bom, mas eu percebi que eu estou muito fraco com o Shinigami Eu tenho que ficar mais forte ainda Talvez fazendo alguns treinos de Shadow Dummy Eu possa acabar ficando mais forte Porém, a minha espada de madeira está quase quebrando Oh, e eu pego o TP Entendi, então O TP eu consigo aqui com... Oh, com as sombras E acabou a minha espada Agora eu tenho que bater na mão Nossa, que coisa ruim E beleza Derrotei aqui as sombras A única coisa que eu tenho que aprender É como fazer a máscara quebrada Eu acho que a máscara quebrada Se faça nessa bancada aqui Hum, então para eu evoluir Eu vou precisar da bancada Eu só vou ter que achar algum mob Que dropa essa daqui Porque a máscara não tem craft E aqui já tem que... Toma, tá? O mais bravo de todos Meu parceiro Itico, mano Eu sou seu fã, cara E é sério que eu vou me tornar Tão forte quanto você Mas eu já vou aproveitar Que ali na frente Tem uma vila NPC E talvez eu possa estar conseguindo Algumas coisas do mod Ali naquela vila Eu tenho que tomar cuidado Porque também tem vários bichos aqui Que são bem fortes Finalmente cheguei nessa vila Pelo menos eu vou conseguir Pegar um pouquinho de alimento E agora é só eu fazer o meu alimento Prontinho E eu vou dar uma explorada Aqui nas casas dos villards Para ver se eu encontro alguma coisa Mas aqui tem muito bicho, cara Eu não sei se eu vou estar Conseguindo sobreviver com eles É, eu acho que na casa dos villards Não vai ter nada mesmo Aqui tem um baú Vamos ver Nesse baú só tem comida É, a maioria dos baús que eu encontro Só tem comida, galera Acho que os villards não tem nada, não Eu acho bom eu ir um pouco para longe E ver se tem alguma espada de craft Para ver se eu fico um pouco mais forte Ai, não Galera, ele está me seguindo Eu vou tentar deblar ele pela água Certeza que na água ele é lento Olha lá, olha lá, olha lá Falei que na água ele é lento Meu Deus, cara Vai ser muito difícil sobreviver nesse mundo Mas vamos ver se alguma espada aqui tem craft Até porque tem vários tipos de espada Ó, todas tem craft Que isso, eu consigo estar fazendo essa espada aqui, ó Ó, para conseguir essa lâmina Ah, precisa só de barra de ferro E para conseguir também barra de ferro Nossa, eu vou fazer muito essa espada, galera Tem uns bichos aqui me seguindo Mas eu não vou me importar Eu vou pegar essa madeira que está aqui E vou fazer meus equipamentos básicos para minerar Para desse jeito eu estar conseguindo fazer minha espada E desse jeito eu vou me tornar um Shinigami mais forte, cara Meu Deus Olha esse bicho Está vindo atrás de mim Socorro Vou ter que ir pela água Nossa, que mundo difícil, galera Meu Deus Ah, tem que tomar cuidado Ai, que susto Infeliz Nossa Que isso Que susto Eu vou tentar fugir dele pela água Calma aí É, está dando certo Está dando certo E eu vou voltar aqui para tentar minerar Meu Deus, galera Esse mundo aqui é um absurdo Que mundo perigoso Vai ser muito difícil sobreviver aqui E eu já vou aproveitar que nessa caverna tem ferro E já vou começar a pegar esses ferros Porque eu vou precisar de alguns ferros Para estar fazendo a minha espada Se eu não me engano é nove E aqui eu já peguei dois Mas eu vou continuar pegando todos os ferros Que eu encontrar pela frente E prontinho, galera Eu acho que aqui foram todos os ferros que eu preciso Agora só basta esquentar eles E prontinho, galera Meus ferros estão ali esquentando Porém eu preciso de alguns itens Para estar conseguindo fazer a minha espada E eu vou atrás deles agora Enquanto meus ferros estavam esquentando Eu comecei a treinar com as sombras Porque as sombras me dão TP E esse TP é o que eu preciso Para estar fazendo a minha espada Rapaziada, eu descobri uma coisa Toda vez que eu vou ganhando TP Eu vou ficando mais forte Até porque eu ganhei velocidade E salto turbinado E também tenho isso daqui que eu ganhei Vamos ver Bom, está acontecendo alguma coisa E eu só não sei o que é Eu fui teleportado E eu ganhei um poder? Eita Eu não sei o que é, galera Eu ganhei uns itens aqui muito doido E agora estou longe da minha vila Ah, cara Por que eu fui usar isso? Prontinho, rapaziada Finalmente voltei aqui para a minha mini base Agora eu vou ter que pegar esses meus TP Que eu consegui E transformo em TP10 Esse TP10 eu transformo em 15 Então eu vou ter que fazer mais um TP10 Faço outro 15 E vou fazer esse TP25 Que é o que eu preciso Só falta duas almas Para eu fazer a base da espada Até porque o cabo da espada Eu vou fazer agora Que é desse jeito aqui Que se faz o cabo Pronto Talvez fazendo o modo história Eu consiga alguma coisinha Coloquei aqui o capítulo 1 E que isso? Tá, não consigo Não consigo Não consigo Nossa, não consigo Esse capítulo 1 é muito difícil Na real eu consigo fazer Se eu burlar o sistema Ó, vou tentar atrair ele pra mim Ó, ele tá vindo E eu subo dois blocos Ó lá, ele tá lutando ali Nossa Ó, ele lutando ali Será que aquele me acerta? Eu tenho só turbinado, né, galera? Então eu consigo dar uma provocadinha Calma É, não consigo dar provocada Tive que ir pra água, galera Tive que ir pra água Não consegui dar provocada Meu Deus Que bicho difícil Ó, mas agora ele tá na água Eu acho que dá certo Ó, tô a dois blocos de altura Se ele não me acertar é GG Se ele não me acertar é lucro Ele acerta, galera Ele acerta Galera, tô em cima da casa E esse bicho tá meio bugado Eu vou tentar dar uma abridinha aqui Pra ver se eu... Ah, consigo Consigo acertar ele Ele não me acerta Olha isso Nossa Pra fazer o modo história Isso aqui vai ser muito bom, galera Vai ser só ficar batendo aqui Tá, espero que o drop dele seja bom Boa, derrotei E dropou bastante energia e reatsu Mas eu acho que essa energia Não vai ser o necessário, não Nossa, tem muitos bichos aqui Eu tenho que tomar cuidado, galera Vamos ver se eu consigo fazer aqui Tá, eu consigo fazer três almas Será que é isso que eu preciso? Fiz isso? Mentira, mentira Que eu consegui fazer uma espada do Ichigo, galera Nossa Eu fiz a espada do Ichigo Olha aqui Ela dá seis de dano E a durabilidade de novecentos E ela tem poder Eu tenho poder Deixa eu tentar caçar algum bicho agora com ela Ó, esse bicho aqui Ele é muito forte Vamos ver se eu consigo derrotar ele Toma Nossa 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 Nossa, é dois tapa É dois tapa Fora que eu ganhei essa máscara quebrada Que é o que eu preciso Pra evoluir meus modos Eu preciso fazer essa bancada E eu tô... Nossa, eu consigo, galera Eu consigo fazer tudo Meu Deus do céu Eu tô começando a ficar forte E minha aventura aqui no mundo de Bleach Está apenas começando Então bora lá, rapaziada Que hoje eu vou me tornar o Ichigo Aqui no Minecraft Sim, isso daqui vai ser uma tarefa muito difícil Mas eu garanto que eu vou estar conseguindo Virar o maior Shinigami de todos Eu preciso fazer essa mesa roloficada E a única coisa que tá faltando é a roloficação Que eu consigo fazer com os TP15 E os TP15 você faz com TP10 Ou seja, eu vou precisar de 8 TP10 E eu só tenho esse TP nível 1 Então eu vou precisar de 18 TP nível 1 Mas esses TP eu consigo derrotando as sombras, ó Eu coloco a sombra aqui, ó E já pego um TP E também é fácil É só ficar derrotando as sombras Que eu vou pegando o TP Mas ao mesmo tempo que é fácil Vai ser um pouco demorado Porque eu preciso de 18 dessas sombras aqui E isso vai ser bem chato de pegar Mas é isso que eu vou fazer Vou spawnar de dois em dois E vou ficar derrotando pra ir mais rápido Ah, você vai fazer o quê? Que susto doido O que você tá fazendo aqui nesse mundo, Gab? O que você tá fazendo aqui? Esse aqui é o meu mundo Não, esse aqui é o meu mundo Onde eu tô treinando pra ser um Shinigami Não, eu criei esse mundo, cara E eu vim parar aqui, ué Tá, mas o que você é antes de tudo? Eu sou meio que metade-metade É, você é um full bridge? É isso aí mesmo Ah, full bridge eu também posso ser Você é que sabia disso, né? É, eu acho que você pode É, Shinigami pode ser full bridge Tanto que eu quero ser full bridge também Eu comecei sendo um, cara Então eu posso ser tanto um hollow Quanto um Shinigami Eu sou incrível Ah, você pode ser um hollow ou um Shinigami? Bom, olha aqui o que eu fiz Pronto, uma espada Cara A sua espada é muito bonita, tá? Ah, essa aqui é a espada do Ichigo Ela tem poderzinho, viu? É, muito bonita E não precisa quase me acertar aqui também, né? Não, eu não te acertei Eu poderia te acertar Tipo, mas eu não quis, tá ligado? Amei, né? Se você me acertasse Eu acho que eu ia de base Mas o Crazy Oi Eu vou te fazer uma pergunta aqui, cara Pode falar, meu bom Como tá funcionando as coisas aqui nesse mundo? É muito difícil? Mano, é muito difícil, cara Tipo, é insano de difícil Mas assim A cada, eu acho que 5 de XP Você vai ficando mais forte, tá ligado? É mesmo? Aham, que nem tipo Eu tô com 20 de XP Agora eu tenho velocidade, não sei Força 1 Eu tenho salto turbinado 2 Existência 1 E visão noturna 2 também, tá ligado? Ah, eu não tenho nenhum efeito, cara Eu preciso treinar É Bom, essa daqui vai ser a vila de treinamento Se você quiser treinar aqui Você pode vir treinar, tá ligado? Ah, você mora por aqui? Essa vila agora é minha Ah, então, beleza Eu acho que se você deixar, né Com sua permissão, senhor Eu vou morar aqui também Senhor, nada, mano Pô, eu sou novo, cara Pode morar aqui Eu não sou velho Eu não sou velho Velho é você, mano Ah, cara Tá bom, eu vou treinar, vai Se me permite Eu também vou continuar meus treinamentos aqui, mano Ó, rapaziada Que cara louco, mano O cara invadiu o meu mundo E falou que o mundo é dele, cara Agora eu acho que eu vou jogar Bleach Com uma companhia, mano E eu não sei se eu posso confiar nesse cara Então é bom eu ficar forte E criei o ritmo logo E só tá faltando 6 6 TP E eu vou conseguir esses 6 TP já, já, mano É só eu continuar derrotando essas sombras aqui E prontinho, galera Consegui derrotar todos Derrotei até mais do que o necessário Mas eu consegui vários TPs aqui Agora eu transformo tudo em TP10 Esses TP10 eu transformo em TP15 E desse jeito eu faço a hollowficação Agora eu preciso fazer uma crafting table E posso fazer a minha mesa de hollow Prontinho Agora com essa mesa aqui, galera Meu Deus, eu coloquei ela errada Que isso, eu sou muito burro Eu posso fazer vários modos e várias espadas Tipo essa daqui, ó Olha isso, é muitas espadas bem da hora, galera Mas a minha meta é eu conseguir fazer esse modo aqui Eu preciso de alguns TP10 E uma hollowficação E essa essência branca Eu só não sei de quem dropa a essência branca Mas eu acho que eu vou fazer um pouco o modo história Pra ver se eu consigo pegar a essência branca O problema é que essa minha espada tá quase quebrando E eu vou ter que fazer outra Só que as espadas é bem difícil de se fazer, galera Eu acho que eu consigo fazer essa Hum, essa daqui é fácil de se fazer, hein, galera Essa daqui é bem fácil de se fazer Mas vamos ver a minha próxima missão do modo história Que isso? É um hollow power 120 Calma, eu tenho que derrotar ele Ai, ele é muito forte, derrotei Boa Eu peguei mais uma máscara Eu peguei... Que que é isso? Gerar o eco? Eu não sei Eu acho que eu vou pra longe pra ver o que que é isso daqui, galera Talvez possa ser algo que me ajude Então vamos ali pra longe Tá, eu acho que aqui tá bom E vamos gerar essa coisinha aqui Vai Eu acho que... Nasceu algo aqui na frente Que isso? Que isso? Tem algumas coisas aqui Cara, eu vou tentar explorar ali na frente primeiro Eu posso subir nessas árvores E pegar esses blocos que eu tenho pra subir lá Meu Deus, esse mundo aqui é doido, galera Tá, eu acho que mais um pouco eu consigo chegar lá Bom, e agora vamos tentar pular Ai, boa Consegui Tá, vamos ver o que que é isso daqui, galera Oxi Oxi Que que é esse? Pinho Quinchi 400 de power Será que isso daqui é algo bem difícil? Que eu não vou conseguir fazer? E aqui ele não fala Nossa, isso daqui é loucura, galera Isso daqui é loucura, mano Eu acho que ele tá valendo comigo Tá bom É você que falou comigo? Sim, sou eu O que que você anda fazendo por aqui? Cara, eu só estou num treinamento Vai embora Vai embora Aqui não é o seu lugar Cara, eu posso estar errado Mas eu acho que aqui é o lugar dos Quinchi, mano Então é bom eu ir embora Senão eu acho que eles vão me derrotar E beleza Estou em outra estrutura Que isso? Nossa, eu não tenho picareta, galera Eu vou ter que quebrar isso daqui na mão Boa, consegui quebrar Oxi Isso daqui é uma vila? Oxi, será que é alguma coisa que faz parte do modo história, galera? Não tô entendendo bem É, eu acho que não tem nem ninguém aqui, cara Só lá em cima Bom, espero que seja Shinigami Que isso? É o Shinigami Pinho Shinigami Power 120 Cara, eu acho que eu vou derrotar esse Pinho Shinigami, galera Eu acho que eu vou tentar derrotar esse Pinho Shinigami Eu consigo se eu fazer isso daqui, ó Pronto Que? Ele escalou? Como assim ele escalou? Bom, quem não arrisca não petisca, né, amigo? Tá, aqui você não escala, né? Mas eu vou tentar bater nele Pronto Ó, ele pula Ele pula Mas, ó, dá pra eu bater, dá pra eu bater, dá pra eu bater Eu acho que eu consigo derrotar, galera Eu acho que eu consigo derrotar Olha isso Peguei ele no covo aqui Não, ele me derrubou Mas eu pulo também Ufa, tá Ele só é forte Ele é forte Acho que eu vou bater nele com o meu machado, galera Eu vou bater nele com o meu machado Tá, ele derrubou Oh, ele dá pouco dano Eu tenho... Que isso? Ele se transformou Ele se transformou Ah, é uma farm Ele dropou alguns reatos, galera É uma farm Esse daqui Ó, eu não consigo mais derrotar outro Ah, eu vou embora Eu acho que esse daqui é nada interessante, não Mano, eu tô voltando aqui pra minha vila, galera E eu acho que eu tô vacilando, mano Até porque eu posso fazer uma crafting table de essência Eu venho e faço isso daqui Venho com essas minis essências E faço a crafting table de essência Talvez nessa crafting table Tenha a essência branca Dito e feito, galera Dito e feito Meu Deus do céu Pra fazer o meu modo Eu preciso dessa essência branca aqui E essa essência branca Se faz com roloficação Ah, é bem fácil, galera A única coisa que basta É eu ficar fazendo, tipo Esse treino aqui Esse treino bem bobo, tá ligado? Fazendo esse treino aqui, galera Eu já consigo fazer a essência branca Então é isso que eu vou fazer Calma aí Prontinho, galera Acho que eu consegui o TP o suficiente 21 Agora transformo esse daqui em TP 10 E faço tudo de TP 15 Boa Eu consigo fazer só uma dessa? Só uma Pra fazer a outra O que que tá faltando? Hum, tá faltando uma máscara E mais dois TP Essa máscara eu consigo Deu voltando alguns hollows, né? Então vamos ver se eu posso Spawnar mais um aqui no modo Que isso? Quincy Nossa, que susto, mano Agora eu tô no capítulo 6 Será que vai aparecer outro hollow? Que isso? Cara, ele é muito forte Ele é muito forte Ah, aqui eu consigo derrotar ele Olha a coisa boa Aqui ele não me acerta E é só eu derrotar ele, mano Ah, beleza Eu vou conseguir derrotar esse bicho aqui Muito fácil, velho Hollow Hill é menos grande Menos grande Olha o tamanho desse bicho Onde esse daqui é menos grande, cara? Mas eu vou tá conseguindo derrotar ele aqui rapidinho Ai, meu Deus Que coisa feia, hein, Crazy? O quê? Abusando de bugs, né? O que é de bugs? O quê? Ele que tá vindo pra cima de mim Eu só derrotei ele Nossa, não peguei a máscara Você tem uma máscara meio quebrada pra me trocar? Uma máscara meio quebrada? Ah, rola uma máscara quebrada? É Eu tenho seis Orra, você não quer me arrumar uma, não? Cara, posso até te arrumar uma Mas eu posso fazer uma pergunta pra você? Pode Você tem alguns ferros pra me dar aí? Mano, eu tenho Eu quero com os ferros, cara Tipo Quantos? Ah, vamos ver aqui Calma aí, rapidão É, quatro ferros Exatamente o que eu tenho Eu troco uma máscara por quatro ferros Aham Ah, então pode ser aqui, ó Toma uma mascarazinha aí, ó Tá aí, ó Os quatro ferros aí Muito obrigado Pô, só uma pergunta também, né? Você tem alguns TP aí também, não? Só pra... De brinde? Alguns TP? É? Você consegue derrotar na Shadow Dummy, ó Ah, eu tenho TP nível 10 Sai daqui Derrota, derrota, derrota ele Derrota, derrota ele Ah, vem aqui, então Ah Minha espada quebrou, mano Esse cara de madeira, cara Ih, você não quer me dar esse TP nível 10, não? É TP nível 10? Ah, eu tenho 19, cara Mano, perfeito É o que eu preciso Ah, tá bom, então Então, cadê? Troca aí Calma aí, mas Pode ver se você consegue fazer o B100 aqui pra mim Eu nem sei se ela é difícil de fazer Tá, mas qual a essência você quer que eu tente fazer? Ah, na real, deixa que eu consigo, tá bom? Você vai... Tá, se você tava consegue Eu consigo Eu consigo com meus próprios braços Afinal, eu sou forte Ah, então vai lá, então, fortão Eu tô falando que esse cara tá esquisito Tá, mas eu já consegui fazer aqui mais uma essência E talvez eu consiga fazer outra, né? Vamos ver o que eu preciso pra fazer Ah, é TP 15 É só eu transformar em TP 15 Faço aqui alguns TP 15 E faço uma essência dessa Boa Agora, com essa essência aqui Eu crio uma essência branca Pra fazer o meu modo do Itigo Que, no caso, é esse daqui Eu preciso de mais uma essência branca Nossa, é mó difícil, galera Deixa eu só ver pra fazer outra espada, né? Até porque minha espada tá quebrada Ah, mas é bem fácil fazer essas espadas, galera Vou fazer espada de madeira Vou fazer algumas espadas de madeira Ó, fiz três espadas de madeira E transformo essas três nessas espadas aqui Agora é só alcançar algum hollows Ó, agora cadê esses bichos, né? Quando eu quero achar esses bichos Eu nunca acho Mas eles sempre tão me perseguindo, mano Ó, aqui tem alguns NPC Será que ela fala comigo? Não fala Ah, esse aqui fala Esse aqui fala Ele é um vendedor Ó, ele vende várias coisas, galera Ele troca Hum, é da hora, hein? Ó, ele troca uma essência nível 1 Pula nível 3, cara Ó, as trades dele é boas, hein? Ó, ele faz umas trades muito boas mesmo, cara Lâmina de Reatsu E também uma Lucky Block Cara, muito obrigado, véi Deixa eu ver essa Lucky Block aqui Tomara que venha uma coisa boa Ah, veio só Reatsu E tem essa lâmina de Reatsu Dá dano zero? O que essa lâmina faz? Então você dá dano zero Ai, eu já sou um Shinigami Calma aí Eu vou ter que derrotar esse bicho aqui Pra pegar a máscara dele Toma Boa Ih, ele não dropou a máscara Aí é complicado, hein? Eu vou ter que derrotar algum bicho Que tenha máscara Rapaziada, aqui ele dropa, hein? Com certeza ele dropa Só que eu tô sem minha espada Ah, eu tô com essa espada de madeira Tá, vou pular Sai, sai Ele é forte Mas eu vou conseguir derrotar Ele não dropou Mas ele dropa Vixe, eles não tão querendo dropar a máscara Ah, aquele ali dropa Esse daqui dropa Eu já peguei de você Eu já peguei de você Você não vai me enganar Eu sei que você dropa, fiote Sai aqui, seu bicho feio Eu sei que você dropa Calma Eu vou te derrotar Você pode me dar náusea Eu preciso da sua máscara Boa Eu sabia que ele dropava, cara Eu acho que só uma é o necessário, né? Se não for uma, é duas E ali em cima tem o verdinho O verdinho dropa também Eu já peguei do verdinho Vamos pra cima dele Ah, ele já tá sendo derrotado aqui, ó Eu vou ajudar Boa, dropou, dropou Boa, valeu, mano Muito obrigado, cara Agora é só eu fazer essa roloficação Preciso de duas Boa Passa a essência branca Beleza E pra fazer o meu modo do Itigo Só tá faltando mais uma roloficação Mas ela é bem fácil de se fazer Eu só vou precisar de mais uma máscara quebrada Ai, meu Deus Lá vamos nós Prontinho, rapaziada Quase fui de benzer Mas consegui mais uma máscara Agora eu vou precisar dos TP Que eu consigo pegando esse daqui Eu vou precisar de um total de quatro TP Prontinho Agora eu faço TP 10 Com o 10 eu faço TP 15 E só fazer a roloficação E agora eu faço um monte de TP 10 Que é o que eu preciso E eu acho que desse jeito eu faço a máscara do Itigo Toma Ai, galera Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Ih, nossa, eu tô com muito reatsu Eu ainda não posso usar Mas é só eu vir aqui, ó E diminuir um pouco o meu reatsu Eu acho que com 20 eu já consigo Vamos ver Muito ainda Dá, com zero não dá Vamos ver 2% 2% deu Nossa, eu tô com os efeitos, galera Olha o tanto de efeito que essa máscara me dá, cara Pra evoluir pra minha máscara Só vai faltar Ah, só vai faltar esse TP 10 Porque essa alma é muito fácil de se fazer Tanto que eu consigo fazer essas almas Cara, realmente só falta o TP 10, mano Vou pegar aqui o TP 10 agora Já vou evoluir mais um Não sou bobo Vou ficar fazendo aqui o treino Até pegar bastante TP 10, galera Bom, acho que agora dá Deixa eu transformar tudo aqui em TP 10 Boa, tenho quatro TP 10 Eu tenho que tirar a minha máscara E vamos ver, consigo Nossa, fiz a máscara completa Nível 2 Vamos ver se eu consigo usar essa máscara, galera Ai, muito reatsu Tá, vamos diminuir Eu tenho que deixar com 5% de reatsu Aí, 5% e... Toma! Nossa! Agora eu fiquei muito forte Muito forte! Meu Deus do céu Olha isso Cara, eu vou muito mostrar isso daqui pro Gabs, galera Eu vou muito mostrar isso daqui pro Gabs E eu acho que esse miserável tá ali, né, mano? Porque eu tô vendo algumas movimentações por ali Vamos pular lá É, ele tá aqui Deixa eu salvar ele Toma Eu segui aqui tipo o herói dele, tá ligado? Eu acho que minha máscara saiu, galera Tenho que colocar de novo Eu perdi os efeitos Vamos lá Ah, você perdeu efeito no quê, cara? Por que você me roubar a minha missão? Eu não venho roubar essa missão Eu só vim te mostrar algo muito legal, mano Ah, fala Você conhece o Ítigo? Eu conheço Tá, então... Ai, eu não tô conseguindo, Gabs Boa, eu sou o Ítigo É, você não é o Ítigo Você é o Chris Ah, você gostou da máscara do Ítigo? É bem bonita, mas você não é o Ítigo Eu sou muito forte Você aguenta um tapinha, será? Ai, não, não testa, por favor Não, não, não Não posso testar? Não dou a permissão Você tem quanto de vida? Cara, eu tô com 20 agora Mas eu acho que eu tenho 25 no total Nossa, então eu acho que não vai ser bom testar mesmo? Deixa eu testar, deixa eu testar Ah, na mão, na mão, na mão Tá, vai Toma É, de 26 eu... Deu 10 de dano praticamente Nossa, se fosse a espada você não aguentaria, né, cara? É, eu acho que não É, é melhor não testar Ô, Crazy, mas calma aí O quê? Posso fazer uma pergunta pra você? Pode Você sabe o que vem da Slug Block? Mano, eu peguei reatsu, muito reatsu Reatsu? É, olha aqui, ó E esse reatsu aqui, eu vou te ensinar Você pode aumentar o seu reatsu, sabe como? Comendo, ó Toma Comendo isso aqui? Não, não, come Isso daí se usa pra craft, é melhor Tá, ó E eu descobri que isso daqui são áreas de treino, tá? Então eu acho que você pode ir lá treinar, demorou? Uh, demorou, demorou, valeu Agora fica aí, mano Que eu vou embora Que eu vou me tornar mais chique Ai, come, come, come Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Pode falar Esse cara vai te bater Calma, calma Toma Você sabe como pega passe substituto? Cara, eu não faço ideia, mano Tem algumas que eu te tenho Tem várias, você vai ter que explorar É, meu Deus Porque, ah, tá bom, vai Eu vou embora, Gabs É sério, eu tenho que ir embora, mano Porque o dever me aguarda, tá ligado? Esse cara é meio maluco Esse daqui é o Gabs Ele é um Fubbit E ultimamente o Gabs fica falando que eu sou noob Ah, sai fora, seu noob Então hoje eu vou sair de noob E vou me tornar um pro aqui no mundo de Bleach Então bora lá, rapaziada Que hoje eu sou... Eita, tô sendo atacado Beleza, derrotei ele Meu Deus do céu, cara Bom, vamos voltar ao foco, né? Então bora lá, rapaziada Que hoje eu vou sair de noob E vou chegar no estágio de pro aqui no Bleach Bom, se minha voz falhar Lembre-se que é porque eu tô muito gripado Mas mesmo assim eu tô gravando vídeo Porque o Crazy é o foco Mas enfim, galera Eu tenho essa máscara aqui do Itico Que é a máscara nível 2 Ou seja, é uma máscara de noob E hoje eu quero sair de noob Me tornar um pro aqui nesse mod de Bleach E pra isso eu vou ter que passar por vários desafios Tipo, muitos desafios mesmo Então bora lá, Kismet Opa, e aí? Oxi Qual o modo... Esse daí é o modo Kage, não é? É, o Kage e Basto Lorde Uh, Basto Lorde Então você já tá ficando pro Óbvio que eu já sou um pro, cara Mas isso não importa Crazy O quê? É o seguinte, meu amigo Eu tô vendo que você ainda tá fraquinho e tal E eu queria te desafiar Me desafiar? Pra quê? Pra um X1 V1, eu e você Mano, mas agora, assim, do nada? Não, não, não Vou te dar um tempinho pra você se preparar, é claro Ah, me dá um tapa Só pra eu ver É... Então você tá me desafiando pro X1 Você vai usar esse modo É claro Você vai ter que treinar muito pra chegar em mim Então eu posso treinar por um dia Vai, 24 horas pra você Tá bom, 24 horas? 24 horas Fechado, então, mano Em 24 horas, você pode voltar aqui Ó, galera, você viu, né? O Gabs já veio aqui me zoar Mas como eu falei Hoje eu tenho muitos objetivos O meu primeiro objetivo Vai ser fazer uma espada nova Até porque essa espada aqui que eu tô Dá zero de dano Então eu vou fazer aqui uma espada nova Pra isso eu tenho que fazer a parte de baixo E também fazer essa parte aqui Que precisa de duas almas Mas essa alma eu tenho no meu baú de alma E agora eu faço a parte de cima E também vou precisar de pegar alguns TP Eu tenho TP 25 Oh, acho que já serve, galera O TP 25 eu faço uma espada Não, não faço A espada que eu quero é essa espada aqui Que tem 1.800 de durabilidade Ah, só falta uma alma Eu consigo fazer essa alma, galera É só juntar essas mini-almas E eu faço uma alma E agora eu consegui fazer essa espada aqui Boa Bom, agora eu tenho uma espada um pouco mais forte Então eu acho que eu já tô saindo do modo noob A minha máscara, ela é nível 2 Pra eu evoluir pra máscara nível 3 Eu preciso de algumas almas e TP 50 O meu objetivo é chegar hoje aqui no Vasto Lorde Eu vou precisar da máscara nível 4 Ah, que não é tão difícil de se fazer Pra fazer a nível 3 eu tô precisando de 4 TP 25 Talvez eu tenha esses TP 25 Ah, eu tenho Olha aqui, ó 4 TP 25 Eu tiro a minha máscara E tá faltando mais o que pra ela evoluir? Ah, é TP 50, galera Meu Deus, eu sou muito burro Mas vamos fazer então alguns TP 50 Ó, eu consigo fazer 3 TP 50 E mais um 25 E mais um TP 50 Eu acho que deu certo, galera Nossa, que sorte Vamos ver se eu consigo evoluir agora Não Poxa, eu tô burro Máscara nível 3 TP 25 Ah, é galera Eu realmente tô burro O pior é que os TP nem voltam, galera Se eu colocar aqui o TP eles não voltam E pra eu conseguir TP Eu tenho que enfrentar essa Shadow Dummy Mas ela é bem fraquinha Então eu consigo derrotar algumas Pra pegar TP E ó, galera Eu posso invocar várias de uma vez só Porque elas não me dão dano Porque eu já tô um pouco poderoso E com elas eu vou pegando vários tipos de TP Bom, galera Já dei uma farmada E vamos ver se agora é o necessário Eu vou ter que transformar todos os meus TP em TP nível 10 Por nível 10 eu passo pro nível 15 E agora eu faço nível 25 E consegui 4 deles E pra evoluir o meu modo Tá faltando apenas esses Reatsu Mas eu acho que eu tenho os Reatsu aqui Ah, eu tenho que fazer os Reatsu Não, eu acho que eu tenho Reatsu grande Não, eu tenho só o Mini Então eu pego o Reatsu Mini E transformo em Reatsu grande Consegui fazer 7 E desse jeito eu evoluo pro nível 3 Boa Cara, espero que isso daqui seja forte Vamos ver Oh Ainda ganhei um poder, galera Olha isso daqui, ó Toma Nossa, deve ser muito forte Eu quero testar isso daqui no modo história Ó, meu modo história Eu tô no capítulo 10 Vamos ver se eu consigo fazer esse capítulo 10 Sai daqui E meu Deus Nossa, esse bicho é muito forte Esse bicho é muito forte Mas eu acho que eu consigo Meu Deus, ele teleporta Eu acho que eu consigo derrotar Porque eu tô dando muito dano O problema é que eu não tô enxergando nada Nossa, cadê esse bicho? Tá aqui Beleza Quando ele começa a tomar dano ele teleporta Esse que é o ruim Vamos usar meu poder Vamos ver se dá dano Nossa, dá muito dano Dá muito dano Olha a vida desse bicho O poder dá muito dano, galera Nossa, eu tô virando um Shinigami muito forte E beleza Derrotado Nossa, rapaziada É muito forte É, Villard Você viu eu salvando a sua vila, né? Aham Meu Deus do céu É isso aí mesmo, meu parceiro Villard Se a minha máscara nível 3 já é tão poderosa assim Imagina no nível 4 Pra evoluir pro nível 4 Tá faltando duas almas E essas almas eu consigo aqui, ó Já tenho duas almas Vou evoluir pro nível 4 Vamos ver a força disso daqui agora Vamos usar o meu modo E meu Deus Já me dá força 4, galera Vamos ver se com essa máscara eu consigo fazer o capítulo 11 E olha aqui esse bicho feio Será que eu derroto ele com um tapa só? Não sei Vem aqui Ih, meu Deus Não é um tapa só Mas dá muito dano Nossa, esse banhinho me derrotou por mim Muito obrigado, cara Agora vamos fazer o meu capítulo 11 Vem aqui E que isso? Nossa, esse bicho é muito forte Ele tem 900 de vida, rapaziada Tá Oh! Minha espada tem poder Nossa, eu acho que eu não vou conseguir derrotar ele, galera Mas a minha espada tem poder Toma Eu vou ter que bater com essa espada aqui E usar o poder da outra Sai daqui, Hollow Calma, deixa eu derrotar esse Hollow Primeiro Boa, derrotei o Hollow E agora eu tenho que derrotar esse bicho Pra completar minha missão Vamos ver o poder da espada Fica paradinho Ai, eu errei Ixi, eu não tenho poder A minha máscara nível 4 não tem poder, galera Então, toma da espada E eu vou conseguir completar minha missão Boa Nossa, galera Que estranho A máscara nível 3 tem poder E a nível 4 não Isso é bem bizarro E o que você tá fazendo por aqui, meu amigo? Ah, tá usando o seu crafting table Ah, tá Fica à vontade aí com essa máscara Toda feia Feia não, tá? É do Ghost Eu vou fazer outro Vastu Lord Ah, tá bom Então, você vai fazer outro Vastu Lord? Ah, é claro E... Ah, 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 ah O que? Ah, vamos ver se eu vou fazer O que é isso? Pode tentar me roubar, por favor Vamos ver se vai ver alguma coisa Oh, valeu Eu peguei um TP 400 Ah, e eu peguei uma massa de reato Eu troco esse TP de 400 pela sua espada Pela minha espada? A minha espada é ruim É uma zampactu do Ichigo Mas eu... Não, é do Ichigo Eu quero ela, eu sou do Ichigo Essa aqui? É, qualquer uma Ou essa? Não, a que você pegou na Lucky Block Ah, tá Porque olha essa aqui Enfim, toma Muito obrigado pelo meu TP Valeu Eu vou embora Eu vou abrir meus outros Lucky Blocks pra lá Senão você vai me roubar, né? Mano, do Crazy Osasco ou Fire, meu filho Cara focado Vem me chamar de noob E ainda usa minha crafting table Tá, mas eu quero ver pra fazer o Vastu Lord Pra eu fazer o Vastu Lord Eu preciso de Vastu Lord Essência Meu Deus do céu Eu acho que esse Vastu Lord Essência Eu faço por aqui É, por aqui Precisa de várias essências branca E a alma giga Deixa eu ver se eu tenho essência branca É, eu tenho bastante essência branca E bastante alma Só que eu tenho que fazer a alma giga, né? Vamos então pegar aqui essa alma E vamos ver quantas almas giga eu consigo fazer Só duas Meu Deus, galera Isso é pouco Antes eu tenho que fazer essa essência branca Meu Deus Tá E agora eu consigo fazer dois Vastu Lord Essência Falta eu fazer mais duas essências de Vastu Lord E o que que tá faltando pra fazer essas essências de Vastu Lord? Ah, duas almas, galera Eu vou precisar de mais alma Eu acho que eu não tenho mais alma no meu baú, né? Não, não tenho Essas almas eu consigo derrotando Hallows, galera Então eu vou ter que ir atrás de derrotar mais alguns E, rapaziada, tem alguns Hallows aqui me atacando Boa, deixa eu ativar meu modo E vou derrotar eles Meu Deus, eles estão explodindo tudo Tem um... Tem um Quincy aqui me atacando, cara Miserável Tá, eu vou deixar ele de lado E vou derrotar esse daqui que tá por aqui Que vai ser um pouco mais fácil Boa, vou pegar a alma Sai daqui Olha esse bicho Me falou dano de ataque Nossa, galera Eu tenho que fugir Ele é muito forte Que isso Boa, derrotei mais um E tinha mais um por aqui, galera Eu acho que derrotando ele vai ser o necessário E beleza Mais um derrotado Boa Vamos voltar pra minha vila Porque o Farms foi feito com sucesso Eu preciso fazer essa essência branca aqui Pra fazer essa essência branca Eu preciso de roloficação Como será que eu faço essa roloficação, galera? Galera, a roloficação é bem fácil de se fazer Mas eu acho que tem uma forma melhor De eu conseguir essa roloficação Que no caso vai ser comprando elas Ô, meu parceiro Gablou Calma aí Para de atacar Oi Mano, diz a lenda que você é fanático por reato É verdade? Reato, reato É, eu tenho Não, não é verdade Não é verdade Mas reato Eu tenho 61 aqui, eu vendo 61? Aham Ai, tô com fome, cara Eu vendo por roloficação Roloficação? Uhum Deixa eu ver se eu tenho Perfeito, eu tenho Você tem quantos? Não, quer saber quantos você quer Não, quantos você tem? Tá, eu tenho 11 11? Meu Deus É pouco, cara É pouco, cara Você não tem mais do que isso? Talvez eu tenha na minha casa Eu vou comer esse reato Se você falar que eu não tenho mais Tá, não, tá bom Comi um Não, não, não Eu tenho, eu tenho Eu quero 29 É, 20 Ah, meu Deus Tá bom, tá bom, tá bom Ó, vou confiar Tá aí se você senta Ai, ai, meu Deus Tchau Ô, ô, ô Tá bom, então você não tem palavra de homem? Eu vou buscar o reato na minha casa Reato, se não Não sou a luaficação Já volto Tá, eu vou estar lá na minha casa Sabe onde me encontrar Meu Deus, rapaziada Espero que esse cara não tenha me aplicado o golpe, né Dois mil anos depois Ô, tapado Quem é tapado? Você E cadê você? Eu tô aqui atrás de você, cara Você trouxe a roloficação aí? Aham, mas cadê você, Hatsu? Hoje, já tirei 60 Mas já comi Ah, depois eu te dou mais, então Ah, cara Meu Deus Tá bom, tá bom Você precisa de quantos mesmo? 29 29, ó Aqui tem 16 Deixa eu ver Aqui eu tenho mais 16 Aí já dá quantos? Mano, você me deu a mais, cara Ah, então tá bom, né Eu tenho mais, eu tenho mais 17 Não, você ainda não me deu a mais Se você me desse dois de 16 Ia ser a mais É, eu não te dei ainda, não? Não Acho que eu peguei de volta, né? Tô, mais um reato isso aí pra você comer Ah, que delícia Calma aí, calma aí Nossa Ah, que delícia, cara Tá, valeu, valeu Agora eu peguei certinho Valeu, Gabs Ah, agora sim eu tenho mais poder Nossa É, galera Por favor, não siga o exemplo desse cara Mas beleza Vamos fazer aqui minhas coisas Galera, notícia ruim Eu estou precisando De seis alma mini Mas essa alma mini Derrotando apenas um Hollow Eu já consigo Já era Hollow derrotado 4, 7, 7, 7, 7, 7, 8 E falta só o Reatsu Grande Tá, eu consigo fazer esse Reatsu Grande, galera Fiz o Reatsu Grande E agora faço essa essência aqui Boa E eu preciso de mais alma mini Meu Deus, galera E lá vamos nós caçar mais Hollows E esse daqui vai ser o último do meu Farms, rapaziada Perfeito Agora com certeza eu vou conseguir fazer o meu Vasto Lorde Beleza, vamos fazer minhas essenciais brancas Prontinho Tiro o meu modo E pra fazer o Vasto Lorde só tá faltando duas Almas Giga Mas eu acho que eu consigo fazer essas Almas Giga Pego e faço isso daqui E não, eu não consigo, galera Meu Deus, o Farms não acaba nunca, mano O Farms não acaba nunca E lá vamos nós novamente Meu Deus do céu O que você tá fazendo aqui, cara? É... Então, meu amigo Eu tô te esperando Ah, calma aí É que eu tava faltando só algumas coisinhas, tá? Ah, tá bom Eu tô construindo aqui meu área de lazer aqui Ah, que lazer o quê, cara? Você tá muito confiante, velho Ah, é claro que é Ah, Gabs Mentira, mano O que foi, cara? Tá faltando uma alma só pra eu fazer o meu modo, cara Ah, toma aqui, toma aqui, vai Ah, vem aqui, vem Mano, é essa aqui que você precisa? Ah, muito obrigado Você é generoso, cara Aham, óbvio Você vai tomar um couro pra mim? Mano, você tá se gabando muito, velho Não tô me gabando, cara Olha pra você Você já vai perder Você acha que eu vou perder? Óbvio que você vai perder Eu vou te humilhar em sete formas diferentes Tá bom, tá bom, cara Eu confio em você Então deixa eu só tirar aqui meu modo Eu vou evoluir ele Tá faltando só evoluir meu Riatsu Giga Ah, eu consigo fazer esse Riatsu Giga, Gabs? Ah, beleza então, né? E eu quero comer! Riatsu! Você não vai comer nada não, cara Sai daqui Beleza, rapaziada Vamos fazer então o Riatsu Giga O bom que eu tenho bastante Riatsu Então vai ser bem fácil de fazer o Giga Eu acho que isso daqui já é o necessário Pronto, dois Riatsu Giga E está feito o meu vasto Lord do Ichigo Meu Deus, galera Ia acontecer algo bom Calma Gab, você tá aí, né? Eu tô aqui, cara Nossa, beleza Eu descobri algo muito bom, Gabs O que você descobriu, meu amigo? Então, calma aí Lunar Hope Deve ser mais forte, vamos ver Nossa, eu tô com todas as minhas máscaras O Ichigo não perde a máscara Eu posso só guardar, Gabs Oxi Eu posso ver qual é mais forte Vamos ver Essa daqui Ah, muito Riatsu Deixa eu diminuir meu Riatsu 5% Vasto Lorde Meu Deus do céu Olha a força disso E agora eu quero ver Esse Vasto Lorde aqui Quero ver qual é mais forte Vamos lá Ih Ah, muito Riatsu Então eu tenho que ficar com menos ainda Bom, Gabs Eu não sei Mas eu estou pronto, mano Ai, meu Deus Tá preparado pra apanhar, cara? Na mãozinha de cria? Ah, é óbvio, né? Se eu for na espada Ou tá mais na minha espada, meu amigo? Ah, então vamos, então Eu tô pronto Pode então, Gabs Ah, pode vir, meu amigo Tô valendo Toma Vai usar poder? Ah, nossa Seu poder é muito forte Você caiu na água, amigo Eu também caí na água Ai, eu sou muito melhor do PVP Eu não posso ficar na... Não é não, amigo Não é não, amigo Calma, calma, calma Por que você tá correndo? Por que você tá correndo? Que força é essa, cara? É a força do Bastolorde Mano, mano Isso é muito absurdo Isso é muito absurdo Toma Ai Ah E aí, você assume que agora eu virei pro? Eu tinha 200 de vida Como assim? Eu tenho 114 Me dá um tapa Só pra eu ver Ah, calma Porque eu tô sem o modo agora, né? Vai, coloca aí Coloquei o modo, beleza? E toma Uou, você tira 14 de vida Mas a minha regeneração é muito alta Eita, na espada você tira 60, cara Eita Se eu tivesse dado a espada Você não teria chance, tá vendo? É, não teria Mas eu tenho a regeneração muito alta Mas então, Gabs Aproveitar que você tá aqui Ó a missão nível 12 Meu Deus do céu Ih, eu já tô na missão 41, meu amigo Você já tá na 40? É, 41 Nossa Ah, eu Ah, vai ser bem que eu consigo fazer todas Olha isso daqui Ah, a 41 eu garanto que você não consegue Nem eu consigo Mano, vamos ver até quanto eu consigo chegar? Ah, vamos ver Ó, fiz a 12 Deixa eu pegar aqui e colocar a espada mais perto Ó, vou fazer a 13 Ó, a 13 ainda não tá me dando dano Cara, vai demorar um pouco pra começar a te dar dano Mas quando dá dano, o dano vai vir forte Cara, eu acho que eu vou fazer até 15 de boa Nossa, eu tô ganhando muito drop bom, Gabs Olha isso Eu tô, virei o Farms de drop, mano Acabou minha espada, meu Deus E eu tô na missão 15 Nossa, eu tô muito drop, Gabs Ah, mas tem mais uma espada pra você, ó Não é do Ídigo, mas já serve Ah, serve? Ó, essa missão aqui já é um pouco mais difícil Mas eu consigo derrotar numa boa É, Gabs Eu acho que eu finalmente me tornei um pro aqui nesse mod de Bleach, mano Você pode até ter se tornado Mas posso desafiar uma coisa rapidinho? Ah Tenta completar minha missão Meu Deus, que é isso? Não tem... Eu consigo Nossa, ele regenera Ah, Gabs, quer saber? Eu vou embora cada um com seus problemas Socorro Bora lá, rapaziada Que hoje eu tenho o objetivo de ficar ainda mais forte Atualmente eu já sou bem poderoso Até porque o modo que eu tenho é o Vasto Lorde Ou seja, já é um modo bem mais poderoso Mas tem um modo aqui de Bleach Que tá me chamando muita atenção Que no caso é esse Vasto Lorde Kage Kage Noyame Que precisa do meu Vasto Lorde E também do Vasto Lorde Ghost Que ele até que é simples de se fazer O bom é que se eu usar esse meu Vasto Lorde pra craft Eu acabo não perdendo ele Eu acabo ficando com dois modos E eu acho que vai vir um bicho aqui pra me atacar Mas eu derroto ele rapidinho Toma Até porque se eu vir no meu baú de modos Tem aqui a minha máscara nível 4 E o Vasto Lorde Hope Lunar E é feito com o Vasto Lorde E eu continuei com o modo do Vasto Lorde Ou seja, os modos que eu uso pra craft Eu não perco eles Eu faço craft e continuo com eles E isso é muito bom Pra fazer esse Vasto Lorde aqui Eu preciso da máscara nível 2 E a nível 2 se faz com a nível 1 É óbvio E a nível 1 é bem fácil de se fazer Precisa de TP 10 Duas essências branca E uma roloficação E eu já tenho tudo aqui Menos o TP 10 Faço 4 TP 10 E fiz a primeira máscara Pra evoluir pra segunda Eu preciso de TP 15 E algumas almas Eu acho que eu não tenho ainda É, eu só tenho essa alma aqui E o TP 15 vai ser um pouco mais difícil de se conseguir Porque eu tenho que derrotar várias Shadow Dummies Na real não é difícil É bem fácil Porque eu só dou um unhit em cada uma delas Olha Eu já faço 3 nível 15 E agora faço a máscara nível 2 Porém o complicado é o Vasto Lorde Porque tá faltando diversos recursos E daí que surge o meu primeiro objetivo Eu estou no capítulo 16 Do nosso modo história E se eu fazer até o capítulo 22 Eu vou ter todos os recursos Até porque o modo história Tem 42 capítulos Então eu vou estar na metade Então meu primeiro objetivo É chegar no capítulo 22 Do modo história Que isso? Olha esse bicho aqui Nossa, eu não dou nada de dano nele Talvez eu vou ter que usar Minha espada mais forte Toma Nossa, olha isso Eu vou ter que usar a espada mais forte, galera Se bem que eu não tomo dano, né? Tipo, ele bate e eu já regenero Mas ele também quase não toma dano meu E eu vou conseguir fazer Mais uma missão Boa Agora eu estou no capítulo 17 Falta 5 Eu acho que eu consigo fazer todos Deixa eu ver esse carinha aqui Ah, eu acho que ele Ele dá mais dano Só que ele também toma mais dano Talvez eu cons... Não, eu não vou fazer com essa espada Eu vou arriscar fazer com essa daqui mesmo Galera, eu acho que eu vou ter que pegar outra espada Comprar a lucky block Eu não sei Toma até poder Que isso? Nossa Esse combate agora está ficando maluco Mas eu vou conseguir derrotar ele também Até porque minha regeneração é muito alta Ele bate e eu regenero bem rápido E vamos completar aqui Mais uma missão Boa E olha isso Eu estou ganhando muito recurso Para até arrumar Oh, eu estou ganhando muito recurso mesmo, galera Meu Deus Vou até arrumar meu inventário Deixa eu só reequipar meu modo E vamos voltar para a treta Olha, e o bom é que aqui Eu vou conseguir mais almas Boa Será que eu consigo derrotar esse carinha aqui também? Não, não consigo Ah, eu acho que dá sim Ele é bem forte Mas é só eu não deixar ele se pegar em mim O drop dele tem que ser muito bom, galera É o Itigo Eu estou lutando contra o Itigo Que isso? Full bridge Nossa, ele me dropou a alma Boa Eu sou louco de lutar contra o Itigo Sai daqui Meu Deus do céu Não para de mim, bicho Ah, e antes que vocês perguntem Por que minha voz está assim É porque eu estou gripado Sim, a gripe me pegou de jeito É, eu não pego nenhuma menina Mas a gripe sempre me pega E tá, parei de piada Foi horrível Vamos voltar a fazer o modo história Que eu estou no capítulo 18 E tá começando a vir uns bichos mais fortes Mas eu consigo derrotar todos eles Então é bem de boa Nossa, esse teleporta Meu Deus Tá, para onde foi? Será que eu fugi de mim? Eu acho que eu vi uma espada Achei Você não vai fugir de mim, não Só pilantra Vou conseguir derrotar a espada número 3 Para de fugir Voltou Voltou para apanhar Vai ser explodida com o meu reato E foi derrotada Olha os drop bons Oh Tô pegando vários drops bons mesmo Eu peguei uma espada Eu quero ver se o dano dessa espada é bom Vamos ver Vamos aí Eita Acho que eu vou fazer a próxima missão com essa espada Deixa eu testar aqui Nossa Ah, se bem que esse bicho tem 30 de vida, né Vou fazer o próximo capítulo então Essa espada Cara, eu não sei se essa espada é tão boa não Essa minha Essa minha dá mais dano Oi, esse cara aqui já tá bem mais forte Toma aí Oh, calma aí Que minha espada tem poder Eu tinha esquecido desse detalhe Toma Ai, eu tô errando tudo É, mas ele bate e eu já regenero E já era Foi derrotado Rapaziada, meu inventário tá tão cheio Que eu vou ter que até guardar meus itens E isso é muito bom Olha o tanto de reato Que eu tô conseguindo fazer o modo história Fora as almas, cara Meu Deus Isso daqui vai dar muito bom E eu já estou no capítulo 20 Ou seja Falta dois capítulos Pra eu conseguir recursos o suficiente Então vamos fazer esses dois capítulos aqui Tomei aqui com 20 Ah, esse cara eu conheço Eu lembro dele Mas você vai perder Ele tem... Nossa, ele dá muito dano Se eu pegar esse machado Vai ser GG, galera Se eu pegar esse machado Vai ser muito lucro Ele é muito poderoso esse machado Calma Eu vou tentar derrotar ele O bom é que a minha regeneração salva demais Mas minha espada do Ichigo Vai quebrar, galera Tá, mas eu consigo Eu tenho certeza que eu vou conseguir pegar Meu Deus Calma Ele tá quase deu Acabou meu modo Não Acabou meu modo Ai Consegui colocar rápido Meu Deus, consegui Cadê ele? Eu fugi dele e consegui colocar Ele não pode ter fugido daqui, galera Achei o miserável Olha, tá em cima dos trigos ainda Que folgado Nossa, vai ser derrotado só por conta disso Toma Foi derrotado E eu não peguei o machado Ah, que tristeza Mas ninguém mandou eu mexer na minha vila Ninguém vai ficar subindo nesse trigo Só eu Olha, esse cara é um vendedor Será que ele vende uma espada? Ah, ele não vende espada, galera Oh, só vende essa daqui Que não é tão útil Ah, mas eu posso comprar Lucky Blocks Uh, pode ser interessante, hein Eu compro algumas Lucky Blocks Aqui, galera Comprei 10 Lucky Blocks E nenhuma delas Em uma espada Eu vou ficar muito triste Ah Eu peguei a minha roupa, galera Olha como eu fiquei Uma princesa Meu Deus do céu Tô muito lindo Eu vou usar muito essa roupa Vamos continuar abrindo aqui Essas Lucky Blocks Só pra ver se eu tenho sorte De pegar uma espada boa Ou não Tô pegando uma alma, pelo menos É, eu nunca tive sorte Vamos voltar a fazer um modo história Vamos lá Venha Quem é esse doido? Ah, tá Esse daqui é o espada número 1 Ou seja, ele é o mais forte Eu já vou conseguir derrotar Nossa, para de teleportar Eu vou tentar derrotar ele Sai daí Olha, esses caras fogem muito, rapaziada Para de fugir, seu pilantra Esses caras fogem muito, galera Ai, quebrou uma espada Eu vou ter que usar outra Meu Deus do céu Tá, mas eu vou conseguir derrotar E já era Mais uma missão completada E só Drop Ball mais uma vez Capítulo 22 Ou seja, a última missão do dia de hoje Espero que eu consiga fazer Eita Que isso É um bichão Nossa É a Yami da ressurjeição, galera Ele é muito forte 4 mil de vida Eu acho que eu não aguento Nossa senhora Olha esse bichão aqui, cara Muito feio Será que o Vasco Lorde tem força para derrotar isso? Tá Peguei no combo O bom é que a minha regen salva muito, galera Ai, minha espada não vai aguentar também Nossa, ele tem muita vida Meu dedo até cansou de ficar clicando, véi Vai, sai daqui Nossa, tô até usando reatsu Eu acho que eu vou conseguir derrotar Acho que eu vou conseguir derrotar Ou vai ele, ou vai eu Ou vai ele, ou vai eu Boa, derrotei Que isso Tem até mais um aqui Sai daqui Ufa Derrotei Nossa, minha vitória até encheu de novo, galera Olha isso Meu Deus do céu, galera Essa batalha aqui foi insana Vamos ver se eu já consigo fazer esse modo Para fazer esse modo Eu preciso de 3 Vasco Lorde Essência 2 Almas Giga E 2 Reatsu Grandes Os Reatsu Grandes Eu já consigo fazer aqui Eu faço isso E tenho que usar bastante Reatsu E agora eu faço 2 Reatsu Giga Boa Aqui eu tenho 54 Almas Fazendo assim Eu faço a Alma Giga E já consegui as duas que eu preciso também A única coisa que tá faltando É o Vasco Lorde Essência Que eu preciso A essência branca Só Porque a roloficação eu já tenho Então eu vou deixar aqui A Alma que eu preciso O Reatsu Giga E a roloficação E eu preciso fazer 4 dessas E falta só a essência branca Ah, e a essência branca é bem fácil de se fazer Eu só vim aqui e pegar meus Reatsu Fiz bastante essência branca Vou ter que pegar minhas almas E transformar em Giga E também fazer o Reatsu Giga E eu consegui fazer 1 E falta fazer o resto Nossa, só que o meu inventário tá muito cheio, galera Tá difícil de trabalhar Eu vou limpar o meu inventário aqui Pelo amor de Deus Fiz mais 1 E consegui fazer o terceiro Tá faltando apenas 1 Só que falta roloficação E essa roloficação Se faz com a máscara E tem perível 15 É bem fácil Aqui eu tenho muitas máscaras Que isso, 18 máscaras Só que eu vou precisar de poucas Então vou fazer só 2 Reatsu eu vou usar também Vou reativar meu modo E sair colocando um monte de sombra Tipo um monte mesmo Pra eu conseguir fazer já o TP que é necessário Faz 3 essência branca E falta só uma roloficação Mas no caso é só fazer só mais alguns TPs Esse TP tá me perseguindo hoje, cara Meu maior inimigo tá virando aqui esse TP Meu Deus do céu Então aqui, está feita a minha essência de Vastor Lorde Agora falta só eu pegar isso daqui E eu posso fazer 2 Vastor Lorde Oh, esse daqui é bem mais fácil de se fazer Mas eu vou fazer esse porque deve ser mais forte Boa Vamos ver a força desse Vastor Lorde aqui, galera Antes eu tenho que diminuir o meu Reatsu E vamos ver Toma Oh, é a mesma força Força 9 Nossa, então a fusão deve ser um absurdo Eu já consigo fazer a fusão Vamos ver aqui esse Vastor Lorde Ah, é muito Reatsu Mas ele é muito estiloso, véi Vamos diminuir o Reatsu então pra usar esse modo Eu tô muito descioso pra ver a força dele Toma Oh, força 10 Ele é mais forte Vamos guardar aqui esses meus Vastor Lorde então Mas algo que eu estou mirando, galera Nesse Vastor Lorde divino Já tenho 2 E eu vi que esse daqui é bem fácil de se fazer Na real, os 2 é bem fácil de se fazer Mas é interessante, hein Vou testar a força desse modo Eu posso testar lutando com todas as pessoas mais fortes Porque é um modo história Segurando isso daqui Eu vou parar em outro lugar É um lugar cheio de pessoas fortes E por algum motivo deu errado pra eu ir pra lá Mas eu vou tentar de novo Perfeito Cheguei no local E ali em cima fica um Messi pra eu enfrentar Cara, eu tô muito ansioso pra enfrentar ele Vamos ver se eu tenho força suficiente Pra enfrentar ele Ah, eu acho que eu tenho, né Uh, ele fica evoluindo Esse é o problema Ou não Será que é só ele mesmo? Eu acho que tem pessoas mais fortes Pra isso eu vou ter que ir pra outra plataforma Vamos lá Aqui com certeza tem adversários mais fortes Tipo esse maninho aqui Será que ele é forte? Ah, não, não é tanto não É, não é tanto não Só que aqui é um castelo, né Tem que ver se tem mais pessoas pra eu enfrentar Mas eu acho que não tem não E essa é a última plataforma Espero que você me dê trabalho É, não vai dar também, né Eita, ele já é um pouco mais forte Mas olha isso Nem me dá dano Eita, foi derrotado É, rapaziada Eu acho que com esse modo aqui Eu tô muito mais forte Porque eu fiz uma fusão muito poderosa No mundo de Bleach Meu parceiro Gabislow Está chegando ao centésimo dia Que a gente tá morando aqui No mundo de Bleach, cara Meu Deus, mano Passou muito tempo, hein Então, é Falta alguns dias Se eu não me engano Eu acho que falta 13 dias Mas eu tenho um desafio pra fazer pra você, meu amigo Ah, que desafio Calma aí Vou descer aí embaixo pra conversar melhor Aí Bom, eu sou um Shinigami O que que você é mesmo? Eu sou um Full Bridge Então, eu vou ter 100 dias aqui E você também O que que você acha da gente decidir Tipo, não decidir Mas fazer uma batalha Pra ver quem conseguiu evoluir mais nesses 100 dias Ah, uma batalha Então você tá me desafiando É, eu acho que é um desafio Bom, eu aceito seu desafio então, cara Então, ó No já vai tá valendo Demorou? Demorou Ó, 1, 2, 3 Valendo Ai, tchau Eita, esse cara já correu Mas, bom, rapaziada Como eu tenho o objetivo de ser o mais forte Eu tenho que fazer um modo mais forte Até porque eu tenho essa fusama aqui De Vastolorde Que é o Vastolorde Que me dá força 10 Porém, se eu vir aqui na Crafting Table de Shinigami Tem um chamado Vastolorde Divino Que se usa o Vastolorde do Itigo O Ghost O Branco E o Cross completo O Vastolorde do Itigo E o Ghost Eu já tenho Que no caso são esses dois aqui Então, só tá faltando o Vastolorde Cross Que é bem difícil de se fazer E o Vastolorde Branco Que é muito fácil de se fazer A primeira coisa que eu tenho que fazer É derrotar 100 sombras Pra desse jeito eu conseguir muito TP Pra tá fazendo meus modos Então eu vou pegar aqui E vou spawnar muitas sombras Até porque eu vou ter que derrotar 100 sombras Então ao total eu já vou colocar 100 Meu Deus, rapaziada Eu coloquei 100 sombras Olha o tanto de sombras Que isso Nossa, é sombra que não acaba mais, cara Tá, e agora eu vou ter que derrotar essas 100 sombras E desse jeito aqui eu vou ter muito TP E prontinho Consegui derrotar todas Agora é só sair pegando esse TP E meu primeiro objetivo foi concluído Então agora é só fazer o Craft do meu modo Eu vou ter que usar esses holoficações Em algumas almas e reatsu Porque pra fazer esse modo Eu preciso de 4 essências de Vastor Lord E essas essências de Vastor Lord Eu consigo com essência branca E com uma alma giga Ah, eu acho que eu consigo fazer, galera Consegui fazer aqui 3 alma giga E um pack e meio de essência branca Agora é só fazer a holoficação Que falta o reatsu giga Então eu vou ter que aumentar esse meu reatsu aqui Só tá faltando as holoficações Pra eu fazer agora, galera Mas essa holoficação é bem fácil de se fazer Eu vou ter que fazer todos aqueles TP Em TP15 Eu pego essas máscaras E faço holoficação E agora é só fazer essas essências de Vastor Lord A única coisa que falta é só mais uma holoficação E uma alma giga E pra fazer a holoficação Tô faltando só alguns TP E é só eu pegar essas minhas almas Que eu faço a alma giga Está feita a minha última essência de Vastor Lord E agora pra fazer esse modo Só falta mais uma holoficação E duas essências giga E meu Deus, galera Vou precisar de mais TP Ah, e essa minha vida aqui no mundo de Bleach Não tá fácil Tá sempre mais complicado, cara Só que agora acabou minhas almas, galera Então, pra eu conseguir alma Eu vou ter que fazer algumas missões do modo história Atualmente eu tô no capítulo 23 Se eu chegar até o capítulo 25, 26 Eu já consigo as almas necessárias Então, já vou começar a colocar aqui os capítulos E fazer eles E meu Deus, já tô lutando contra o Wizen, galera Nossa Eu acho que aqui eu vou ter que usar minha espada Beleza, vamos pegar minha espada E eu acho que ela não vai durar esse PVP todo Mas o Wizen é forte Ele já tira muito dano Mas eu acho que eu consigo derrotar ele Nossa, só que ele é muito forte Que isso Beleza, mas se eu conseguir derrotar ele Eu já vou ganhar muito drop, galera Nossa, que batalha difícil Prontinho, eu derrotei Meu Deus Nossa, rapaziada Que batalha difícil Cê é doido Vamos ver se eu já consigo fazer O meu próximo Vastor Lorde Tá, tem que fazer mais uma alma giga E vamos ver aqui O que que tá faltando Só o Reatsu Giga Ah, mas esse Reatsu Giga É muito fácil de fazer, galera Eu tenho quase certeza Que eu consigo fazer dois Vamos ver Um, dois Prontinho, galera O meu primeiro modo está feito Vamos testar a força desse modo aqui É o Vastor Lorde Branco Mano, esse aqui deve ser muito forte, cara Vamos ver a força dele E, oxi Ele não deu efeito Nossa, eu acho que ele só serve pra craft Ele não dá efeito, galera Porém, mais um modo está feito E agora tá faltando apenas esse modo aqui Que eu vou precisar dessa máscara Essa máscara se faz com essa Ô, a primeira parte é fácil de se fazer, galera É bem fácil Mas pra fazer esse modo Eu preciso juntar recurso Então meu segundo objetivo vai ser fazer as missões até a 30 Pra desse jeito eu tenho muito recurso Vamos lá Que eu tenho que fazer 4 missões Ô, o que é isso? Esse aqui já é um boss Esse aqui já é um boss Nossa Deve ser muito forte Tá, mas já peguei aqui no combo Já era Encaixei no combo, já era Vou até usar Reatsu Meu Deus Foi a pior coisa que eu fiz Beleza Já tô quase derrotando esse boss aqui Minha espada vai quebrar Quebrou a espada E boa Derrotei Meu Deus do céu Aqui vai ser só batalha difícil Nossa, essa luta, galera Que isso? Pelo menos os drops estão sendo bons Mas é só luta difícil Vamos lá Mais uma completa Muita Nossa, muita alma em Reatsu E agora eu tô no capítulo 24 Meu Deus Ainda falta 6 Ah, o bom que isso aqui tá sendo farms, galera Tá sendo farms de drop pra mim Isso aqui tá muito bom, mano A melhor coisa do mundo Já era Encontrei o farm de drop Quero ver Eu não consegui craftar o meu modo Olha isso Muita coisa Capítulo 25 Nossa É um monte Que isso? Tá Esse aqui é um monte É um pouco difícil Mas dá pra derrotar Eles são bem fracos Boa Derrotei Falta só mais um Já era Deixa eu pegar aqui minha missão E vamos pro capítulo 26 Um roubo bankai Capítulo 26 Tá, esse aqui então é um dos brabão, galera É De brabão ele não tem nada, né? Ó a vida desse cara Meu Deus Eu tô muito forte Mais um derrotado E olha o tanto de drop Que isso Vamos lá que falta três missões, galera Nossa Tá acabando o meu modo Vamos subir aqui Boa E vamos abaixar meu reato E prontinho Reequipei meu modo Agora vamos tentar lutar contra esse bicho Que isso? O bicho entrou na casa Ixi, ele tinha ido me buscar na casa Nossa, agora ele vai apanhar Nossa, ele é muito forte, galera Ai Ele é muito forte Mas acho que eu consigo derrotar ele É o rei Quint Que isso? É o rei Quint Nossa, eu não sei nem falar ele Eu tô emocionado Quebrou uma espada Eu vou pular e vou pegar outra Já era, vamos Nossa Não tô dando nada de dano Meu dano tá bem relevante, galera Mas eu vou derrotar esse bicho Ele dá muito dano em mim Já era, peguei ele no combo Nossa, meu dedo cansou Ai, meu Deus Meu dedo tá cansando Meu rejeito tá me salvando também Nossa, ou vai ele ou vai eu, galera Ou vai ele ou vai eu Tô com 50 de vida 30 Ai, eu acho que vai eu Eu acho que vai eu Ou vai ele Ou vai ele Boa, foi ele Meu Deus, quanto drop Que isso? Nossa, eu vou até voltar pra casa, galera Primeira coisa que eu tenho que fazer É duas essências brancas E uma roloficação Tá, isso é fácil Roloficação eu já consigo fazer Só preciso derrotar Só mais algumas sombras Ah, que se faz com duas Meu Deus Tá, mas agora tá fácil então de fazer Já era Fiz outra essência branca Agora é só fazer mais uma roloficação E fazer alguns TP10 Pronto Meu primeiro modo tá feito E eu já consigo evoluir ele pro segundo E pra fazer o terceiro Tá faltando só a essência de Vastu Lorde E Reatsu Giga Meu Deus, galera Isso aqui vai dar um trabalhão Mas eu vou fazer Então eu usei todos os meus recursos E comecei a fazer as essências de Vastu Lorde E também os Reatsu Giga Eu já tinha tudo que era necessário Então meu craft ficou bem mais fácil Só era demorado Porque o processo é longo Nossa, galera Acho que deu certo Meu Deus do céu Deixa eu ver Pega isso, isso, isso E me tira Vastu Lorde divino, galera Meu Deus do céu Quero ver a força desse Vastu Lorde Vamos lá Toma Nossa Nossa Que modo louco Que modo lindo Força 14 Que isso Vou até abrir uma Lucky Block Pra pegar uma espada pra combinar, cara Eu tenho que pegar uma espada Tá Ah, eu peguei Peguei uma espada Meu Deus Olha a durabilidade Toma Eu tô na missão 28 Eu quero ver se eu consigo fazer até a 35 Com esse modo Vamos ver aqui Nossa Essa missão é fácil Eu só tenho que derrotar algumas sombras E elas estão me dando TP 50 Meu Deus Que coisa boa Beleza Consegui derrotar todas E vamos pra próxima missão Uou Que isso Eu tô enfrentando o Ichigo Trujinkai Ah, ele tá entrando dentro da casa Meu Deus Ele é forte Mas não vai aguentar não Toma Já era Vamos ver o próximo capítulo 30 Vamos lá Oh, são dois Meu Deus Foi derrotado com... Que é um tapa? Que fácil Vamos ver a próxima Tá Oh, que isso Rei Quinch Nossa Esse daqui é muito forte Nossa, olha o dano dele Tá, mas eu acho que eu consigo derrotar ele Meu Deus Ele é muito poderoso Tá, mas eu tô conseguindo bater de frente Toma E mais um derrotado Capítulo 32 Tá Ah, é mais fraco Tem missão que é mais fácil, galera Vamos ver esse É, também é um pouco mais fácil 34 Nossa senhora E 35 Tá, as missões estão começando a ficar mais difícil, galera E eu tô pegando muito drop Mas e se eu falar pra vocês Que tem como esse modo ficar ainda mais forte? Pra evoluir meu modo Eu vou precisar de 8 energia nível 100 E ao total eu só tenho 4 Eu acho que eu não consigo fazer mais nenhuma, não Consegui fazer mais 4 Ou seja, eu tenho 8 Então é só eu tirar o meu modo E desse jeito eu faço esse modo aqui Meu Deus Esse modo da minha mão É o modo divino O modo mais forte desse modo Vamos colocar Toma Vasto Loli Ai meu Deus Esse modo é muito poderoso Eu vou até tirar aqui a minha armadura Só pra vocês verem O Vasto Loli Que lindo Que isso, cara Que isso Apareça, Aizen Uh, ele é forte Eita, Priola Ele é muito forte Mas eu também sou muito forte Até porque eu sou uma Loli Mas olha isso O Aizen dá muito dano Que isso O Aizen é muito forte Mas eu também sou E eu acho que eu consigo derrotar E boa Derrotei o Aizen E falta 5 missões, galera Tá, eu acho que eu consigo fazer essas 5 missões Nossa, galera Meu modo acabou bem na hora Eu não consegui derrotar o bicho Vou voltar pro round 2 Nossa, ele teleportou pra mim Calma aí Ele não deixa nem eu regenerar Ele vai ficar fazendo spawn kill Meu Deus Ele me bugou Ele me bugou Olha isso Olha isso Eu não consigo nascer Ele tá me bugando Nossa Ah, esse aí não vale, galera Olha, esse aqui não vale Esse aqui não é legal Ah, minha princesa Que isso Derrota esse bicho aí pra mim Ele tá fazendo spawn kill Ah, se bem que ele tá com pouca vida Mas você derrotou ele um tapa O seu modo é muito poderoso Ai, 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 ai Meu Deus O que eu tô mandando? Não sei, cara Mas você viu ele que suja aquele bicho, mano? Mano Sabe qual é o negócio? Quer casar comigo, minha princesa? Ah, vou embora, cara Então vamos fazer a próxima missão Que isso? É uma criança Será que essa criança é forte? Deixa eu ver Oh, ela teleportou Ah, ela tá aqui Nossa, vai ser derrotada Essa missão é mais fácil É isso, ela nem me dá dano Ah, essa criança é de boa de derrotar Pronto, mais uma missão completa Vamos lá que falta três, galera Que isso? Nossa Tá, aqui vai ser difícil Eu tô lutando contra muitas pessoas Que isso? Tá, acho que eu já vou derrotar um Derrotei um Calma aí Derrotei outro E derrotei o terceiro Meu Deus Essa foi difícil Nossa, eu quase fui de base Mas vamos lá Penúltima missão Nossa, é mais um monte Que isso? Tá Nossa, eles dão muito dano, galera Tem que tomar cuidado Ah, essa Loli não vai perder Toma Ai, derrotei mais um Nossa, é muito dano que eu tomo E vai ser o último Boa Mais um derrotado E agora sim Eu acho que é o último capítulo Vamos ver Tá Não, não Não foi o último Foi só não tá Ah, agora é o último, galera Agora é o Ah, mentira que eu zerei Ah, mentira que o último Ah, eu me resetei Ah, não Não, não, não Galera, eu me resetei Gablou, gablou, gablou Gablou Ô, gablou Ai Cara, eu me resetei sem querer Perdi tudo Você é burra, é? Mano, deixa eu pegar meu modo Só para nós acabar logo E eu ir embora, mano Mano Ai, Crazy Você quer roubar, Crazy Cara, não é roubar Mas é pedir pra alguma ajuda Pra ter um modo, mano É, era, e agora? Eu perdi, eu perdi Você não perdeu, cara Você não perdeu Por quê? Mano, você sobe aqui em cima, vai Como eu vou subir? Eu tô sem modo, velho É mais fácil, se você descer Desce aí, mano Não, não Meu altar tá aqui em cima Não tem como eu subir, cara Peguei o Seat, tomei, ó O que o Seat tem a ver, cara? Ah, sei lá, cara Toma esse modo aqui, ó Sobe aí rapidão, ó Tropeia aí, ó Mano, eu amo lolis Cara, eu não sou mais uma lolis Agora, eu só sou uma Quem disse? Ah! Eu tenho o modo reserva, tá bom? Então você vai me salvar mesmo? Ah, vai É só você casar comigo, na real Mano, eu vou lutar, cara Vai ter que casar comigo Não, né? Vai lutar, mano Vai ter que casar comigo Para de ser esquisito E vamos lutar, velho Mano, eu fui resetado E infelizmente esse pessoal ajuda Mas quem vencer é o melhor? Bom, é... Você me ajuda, então eu sou o melhor Tá, os dois é o melhor Pode ser, então? Tá bom, vai Vai, você quer lutar aqui embaixo Ou lá em cima na área plana? É, eu acho que seria bom em uma área plana, né? Ah, então vamos subir aqui, ó Então vai Quando você falar já, a luta começa Ah, beleza, mano Vai Três, dois, um E já Meu Deus, é uma lolis E eu não sei nem qual é o seu modo, cara Meu modo é o modo de ouro, cara É o modo de ouro? É o do Nier Calma, ai Calma Meu Deus, toma E aí, toma muito dano? Nossa, dois tapas Mano, você é muito forte Não, não tomava muito dano Coloca o seu modo de novo Cadê? Deixa eu ver qual o modo O seu modo é o... Ah, evolução do Vastor Lorde Divino, né? É o Nier É, o Vastor Lorde do Nier Mas, cara, deixa eu fazer uma pergunta Quanto de força você tem? Eu? Eu tenho força 15 15? Aham E você? Eu tenho força 12, cara 12? Bate aí Nossa, você não dá muito dano Vê se eu dou muito dano Vem aqui, vai, vai, bate Calma, é Toma Mano, mano, mano Você dá tipo 40 por tapa Mano, eu não sei quanto você dá, velho Mas o meu modo já até acabou Bom, rapaziada Acabou Vem aqui, então É, ignora isso Mas esse foi o meu 100 dias sobrevivendo no mundo de Bleach E aí, vocês gostaram? Se vocês assistiram até aqui, até essa parte Eu desafio você a se inscrever no canal Deixar o seu like E comentar batata É isso Comenta pro Chris se casar comigo Aham Eu desafio você a se inscrever no canal